Eu não sei quais são os teus medos, mas hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para a tua vida. No livro de Salmo 91, o versículo 3, olha o que Deus manda te dizer neste momento. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se tem uma coisa que o inimigo não desiste, é de tentar derrubar os servos de Deus. Colocando medo, colocando a sensação de que não vai dar certo, que Deus não está ouvindo. Ei, mas eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Deus já aniquilou as forças malignas que estavam querendo te parar. Ei, Deus está desobstruindo o caminho para você passar. Ele já arrancou seta, estaca, haste, tudo aquilo que o diabo colocou no teu caminho para tentar te deter. Deus já está frustrando agora, eu quero profetizar. Todos os planos do diabo para te destruir. Você está entendendo o que Deus está dizendo? É Ele que vai na tua frente. E como diz a palavra, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não importa quais foram e quantos planos, já tinha armadinho para te destruir. Deus já está quebrando hoje. Porque Ele te livrará de todos os laços do passarinheiro. Receba aí esta palavra para a tua vida em nome de Jesus. Aquieta, descansa. Então somente confia. Faça o seu pedido de oração. O que tem te trazido medo? Coloca a tua mão no teu coração agora. Faça o seu pedido de oração para Deus. Nós vamos unir a nossa fé neste momento. E você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor. Eu nem conheço essa pessoa, mas tu conhece. Tu sabe quantos laços o diabo tem armado contra esta vida para destruir. Portanto, vai quebrando todo o laço, toda a amarração, toda a armadilha, todo o projeto, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Vai desobstruindo o caminho desta pessoa para que ela possa caminhar tranquila, sem medo. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que estava tentando te fazer parar, te faz, tentando somente te fazer desistir, Deus está quebrando todo o laço hoje. Vai recebendo. Hoje Deus está tirando todo o medo do seu coração. Em nome de Jesus. Diga assim, eu creio. Toma posse. Vai nos comentários e diga assim, essa palavra é para mim. Dê o seu like. E se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Então você não pode sair de casa sem antes ouvir o que Deus tem para falar contigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.